Reportagem na tela do BG. O motorista que conduzia esse veículo tem 31 anos, o nome dele é Deverson Júnior Gomes de Almeida. O Juninho tá mostrando pra gente que não sobrou nada deste carro, mas tudo ainda é um verdadeiro mistério para a Polícia Militar. Olha só, aqui no local também, alguns focos deste incêndio, a vegetação também acabou sendo consumida pelo fogo. O Deverson alegou à Polícia Militar que veio com um passageiro para esta região, na zona sul de Longrina. O passageiro estava ali, no banco, com um galão de combustível. Eles vieram até esta região, o passageiro teria descido, jogado o combustível, o líquido, no motorista de aplicativo e depois acabou ateando fogo no condutor. Não sobrou nada do carro e o Deverson, esse motorista de aplicativo, segundo os socorristas do SEAT, teve 40% do corpo queimado. Ainda consciente, Deverson repassou características do acusado aos policiais militares, mas ele fugiu sem deixar pistas. A vítima foi atendida no local pelo médico do SAMU, acionado por conta da gravidade da situação. O motorista de aplicativo teve boa parte do tórax, braços e pernas queimados. A PM foi informada depois que o suspeito tentou roubar o motorista. Como o plano não deu certo, incendiou o veículo. Ele segue sendo procurado. E se alguém souber da motivação do crime, se alguém tiver alguma informação acerca desse indivíduo que cometeu esse crime contra esse motorista de Uber, favor denunciar 18190 da Polícia Militar.